Essa também diz que canta, vem pra cá, vem pra cá, vem cá, vem cá, quero ver se você canta, vem cá, vem cá. Você não diz que faz shows? Não diz que faz shows? O que é que você faz no show? Só se você me ajudar. O que vocês querem, deixa eu ver. Você canta no show. Ah, eu canto vários, Beijinho Doce, Goiaba. A Julieta eu canto também. Tá bom, canta com você. Ajuda, vamos lá. A Julieta? Vamos lá, como é que é? Como é que é a Julieta? Você sabe fazer ai? Não, todo mundo tem que fazer ai. Como é que faz ai? Ai! 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 A Julieta! Tá me chamando a Julieta! Ai! Tá me chamando a Julieta! Ai! Ai! Tá me chamando a Julieta! Ai! Eu subi no paraqueta e o paraqueta não abriu. E eu mandei o fabricante! Não, não! Eu sou uma mesa fina! O que que eu falei pra vocês falarem? Tá me chamando a Julieta! Oi! Tá me chamando a Julieta! Ai! Tá me chamando! E eu tenho uma menina que se chama Julieta! Se ela tá com o dedo fino de tanto tocar! Ai! 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 Não, você já tava sem dedo! Tá me chamando a Julieta! Tá me chamando Julieta! Tá me chamando Julieta! Ué! Tá me chamando Julieta! Tá me chamando! Lá de trás daquela serra tem uma tabuleta Nunca vi menina moça ter cabelo Na chupeta Ai, 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 ai E agora é o maestro Ai, 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 ai Ê, 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 Ê. Essa é uma das músicas que você canta no seu show. Muito bem, parabéns, parabéns. Ela tem jeito de vedete, não é verdade?